e o guio de olinx está morrendo bem eu diria que ao menos na plataforma steam ele está morrendo a steam tem um sistema que você pode entrar em qualquer jogo que você tenha você vai aqui instalados você vai aqui comunidade quando você vem comunidade é a steam diz quantas pessoas estão jogando o jogo aquele jogo naquele determinado momento é um site que é um site de terceiros mas esse site salva quantos jogadores estão sendo salvos por dia estão jogando por dia ele faz isso com praticamente todos os jogos pelo que eu sei e o duolink está no decrescente vou mostrar alguns dados desse site por mês esse aqui é o diário de hoje 5.807 em novembro de 2017 acho que foi o mês que foi lançado na steam ou ao menos foi o mês que ele conseguiu começou a guardar ele teve na faixa de nove mil seiscentos e noventa ele não tinha nada para comparar eu só não tinha ganho não tinha perca o primeiro mês no segundo mês isso caiu é normal quando lança todo mundo vai lá baixa joga depois pode sair do jogo e no terceiro mês o jogo deu um boom ou seja aumentou a quantidade de players que vem do android que ficaram sabendo que tinha este embaixo acabaram baixando mas a partir do mês de março o duolink teve uma grande perda o duolink estava na faixa de 9.500 jogadores por mês e tendo um pico de 13.000 de 14.000 vamos botar 14.000 tem 2.15 ali vamos fazer uma média e vamos botar 14.000 tem 13.000 tem os dois 13.000 aí em março ele caiu para 8.000 e daí foi uma decrescente porque foi caindo e caindo porque ó caiu para 8.163 e o pico de 13.000 aí caiu para 7.000 904 e o pico de 11.000 até o pico já está caindo muito aqui nem uma subidinha mas agora no mês de junho e julho um decrescente muito grande porque o game que vinha tendo na faixa de 9.000 players a média de 9.000 players ele está conseguindo agora a média de 6.232 até o seguinte momento isso é uma perca muito grande e se a gente procurar ainda mais a quantidade de jogadores que estão pegando o pico do jogo ou seja se todos os jogadores do duolink resolverem logar na steam que ainda jogam está dando 9.558 nesse mês é muito pouco ou seja o duolink está morrendo isso mostra duas coisas a primeira é que isso também pode estar se refletindo no jogo para android e as pessoas estão fazendo menos compras por isso que a konami está cortando gemas esse tipo de coisa a segunda é que pode ser pelo fato da konami está cortando os jogadores estão saindo são duas coisas que tem que ser analisado porque é o jogo tem que se renovar toda empresa sabe que ela vai ter um atingir um pico e vai cair mas o duolinks ele mostra que é da maneira que está indo que está progredindo esses dados daqui a pouco nós vamos ter 3.000 2.000 players jogando steam eu não sei quanto esses números no android porque a google não dá pra gente monitorar isso aí mas a gente pode ter uma média pelo pelo preste porque tipo foi o que é que caiu 30% 33% da quantidade de jogadores quando iniciou a stream isso é muito isso reflete na receita da empresa e eu acho que é realmente por isso que a konami está diminuindo as gemas ela percebeu que ela está tendo muito menos lucro do que estava tendo antes e ela está penalizando os jogadores e isso vai fazer ela perder mais players ainda e aí e aí Obrigado.